Oi gente, tudo bem com vocês? Então, viemos hoje aqui gravar uma tag do Eu Nunca, olha Eu tomo aqui com o copinho d'água preparado, ó Eu Nunca, Eu Já Então, quando a gente... For uma coisa que a gente nunca fez, a gente vai falar Eu Nunca E quando já, vamos beber água, tá? Deixa eu ajeitar aqui, gente Antes de começar o negócio, já estamos discutindo aqui Porque ele quer falar as coisas que eu faço Eu falei pra ele, você fala só as coisas que você faz Não fala de mim, deixa que a minha resposta eu dou Tá bom? A gente vai se estapear aqui na frente desse vídeo Vamos lá, vamos começar A pergunta Eu Nunca Namorei no Colégio Nunca Eu Nunca Namorei no Colégio Nunca Namorei no Colégio Se eu jogava bola, se eu gostaria de jogar bola Eu já, né? Vamos lá, segunda pergunta Ai gente, se eu não me acabar de rir nesse vídeo Eu Nunca Saltei a Geladeira de Madrugada Eu já saltei Eu falei pra ele, bota um copo d'água bem grande pra mim Porque eu vou beber água toda Eu Nunca Peidei na frente do companheiro ou da companheira Eu Nunca Peidei Ele é o rei do peito, gente Você também Não fala de mim, fala só de você Eu Nunca Dormi Sem Tomar Banho Já sim, já sim senhora Fala de você, não fala de mim Já sim Eu tenho que dar a sua resposta É Não a minha Eu Nunca Pensei em Me Divorciar Ele já logo falou que eu já Não lembra de você? Não E por que você tá bebendo água então? Sacariado, pode encontrar aí Eu Nunca Briguei De Dar Tapa Nunca Brigou com Ninguém assim, né? Comigo não Com Ninguém assim na vida Nunca Briguei de Dar Tapa Eu Já Eu tô com a barriga cheia d'água Eu Nunca Comi Algo No Mercado E Paguei só com a Embalagem Como Sempre, gente Então Bebe Água Bebi Água Eu Sempre Tomo Danone no Mercado, gente Sempre Tomo Mas Eu Pago, tá, gente? Eu Não Dormi Guia, não Eu Nunca Saí com a Roupa Pelo lado da Vez Eu Já Eu Não Me Lembro, gente Mas Eu Acho Que Não Eu Já Já Saí Com a Etiqueta Com o lado da Vez Eu Já Não Que Eu Me Lembre Eu Nunca Bebi E Nem Fumei As Duas Coisas Eu Nunca Tomei um Porra E Fui Parar no Hospital Até Acabou Minha Água, gente Eu Agora A Última Eu Nunca Comi Escondido Antes De Chegar Em Casa Pra Não Dar Pro Marido Ou Pra Espor Eu Já Comi Sim Várias Vezes Tem Que Botar Mais Água Porque Minha Água Já Até Acabou, gente Eu A gente Bebi Água Em Todas Menos Água Várias Vezes Várias Vezes Tem Que Beber Mais Um Gode Água Tô Com Barriga D'Água Então, gente Essa Foi A Tag Foi Rapidinho, né A Tag Do Eu Nunca Foi Bem Rápido Porque Vocês Sabem Que A Minha Memória Tá Curta Então Eu Não Coloquei Muitas Perguntas De repente Se Vocês Quiserem Eu Faço A Parte 2 Desse Vídeo Aí Vocês Deixam Perguntas Aí No Comentário Que Eu Anoto Aqui E Faço A Parte 2 Tá Bom? Vem Trazer A Parte 2 Do Eu Nunca Pra Vocês Tá? Se Você Gostou Já Se Inscreve No Canal Ativa O Sininho Se Você Não É Inscrito Tá? Deixe Seus Comentários Aí Deixe Seu Joinha Tá, gente? Não Paga Nada Não Pode Deixar O Joinha Tá? Beijinho Beijinho Fui Até A Próxima Deixa A Pergunta Aí Tá? Nos Comentários Que Eu Volto Fui